como que esse cisto se forma. Então, para você entender isso, você tem que entender um pouquinho como que é a glândula mamária por dentro. Eu queria que você acompanhasse comigo nesse desenho. Você pode ver aqui na setinha que a gente tem aqui o contorno da mama. Partindo do mamilo, a mama é um conjunto de canais que nós chamamos de ductos e esses ductos vão se ramificando por dentro da mama até que chega nos lóbulos mamários. Os lóbulos mamários, aqui ampliado, eles são formados por essas estruturas chamadas de ácinos, que é onde realmente se produz o leite. O leite é produzido aqui, ele escorre por esses canais e vai até o mamilo e sai para o bebê quando for a época da amamentação. Então, resumidamente, essa é a função da mama. Mas quando a mama não produz leite, esses canais têm que se manter abertos. Eles têm que se manter pérvios. E também a mama produz um líquido, certo? Esse líquido é produzido em pequena quantidade e mantém esses canais abertos. Na grande maioria das vezes, o que acontece é uma interrupção, ou seja, uma obstrução desse canal. Isso pode acontecer na maioria das vezes, porque com o tempo a mama vai sendo substituída por gordura e essa glândula vai atrofiando. E às vezes, esse ducto aqui terminal, ele atrofia antes dos ácinos, fazendo com que esses ácinos continuem produzindo esse líquido, certo? E esse líquido vai acumulando, vai acumulando, esses ácinos vão se juntando até que forme uma bolha de água, ou de líquido, digamos assim. Então, é isso que a gente chama de cisto. É o acúmulo localizado de líquido dentro da mama que, clinicamente, e até através de exames de imagem, se forma como um nódulo cístico, ou seja, um nódulo cheio de conteúdo líquido. Então, cisto nada mais é do que isso.